E agora a gente vai entrevistar o futuro líder do Gramsci, o Dantinho Fernandinho Chalfor! Eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês agora. Quê? Eu preciso de ajuda! Ah, não. Peraí. Logo agora é hora da minha entrevista. Mas eu ainda faço entrevista, mas a gente precisa me ajudar a separar uma briga. Gente, briga aonde? Como, Angelina? Eu explico no caminho. Vambora, vambora. Mas não, eu tenho que ir e eu vou filmando porque pode ser um furo de reportagem. Você viu? Quem é isso, Pedro? Qual é, cara? Você tá maluco? Tá maluco tá você, rapaz. Arrumando treta logo com a Angelina. Ela é uma princesa e você é dano de cupi, Gustavo? Eu sei que ela é uma princesa, mas por quê? Sabe nada, mano. Cê é de coberta e é de um Paraguai e você arrumou um criaca comigo. Tá pensando o quê? Que a Angelina é só copo? Ela não é, não, rapaz. Ô, Pedro, eu não tô te entendendo. Vamos conversar. Eu não converso com quem faz cruco de laje, não, rapaz. Para, Pedro! Parou! Parou! Ô, menina, deixa de ser setinha. Vem nessa boa gente. Me solta, garoto. Já disse que eu não quero. Deixa de ser bobo, Antoninha. Tu vai ficar aí com essa cara? Cara, vem dançar com a gente. Prefiro ficar com essa cara do quê? Cara, não sabe, feito uma criança. Ué, tá todo mundo dançando aqui. Que criança? Ah, desiste. Essa criança tá muito mal-humorada, né? Ô, cruz da Antonieta! Meu Deus, eu nunca vi tanta gente zoada, chuta! Rá, mas vamos embora que eu não aguento mais essa saída. Ai, a melhor coisa que a gente tem a fazer. Agora, não sei se a gente vai conseguir encontrar a saída, mas vamos procurar. Ah, você já vai embora, Antonieta? Ah, não me ia, esse garoto. Ai, Montanha, chega, chega. Eu não tô aguentando mais. Tô botando meu pulmão pela boca. Que nada, Zatai. Muito bem. Tá bem até demais. Ui! Como é que é, Montanha? Nunca pensei que o diretor dançasse assim tão bem. Olha, tanta moléstia, hein? Tô moléstia, gostei. Gostei, mas eu não tô bem, não. Não, eu não estou com essa bola toda definitivamente. Vamos. Vê se eu quero um peixe e era o curado. Eu tô dançando. Olha, pode parar, refira o que disse. Porque a palavra é tudo, ainda mais dita em voz alta, ela tem muito poder. A gente tem que mentalizar que quanto mais a gente afirma um desejo, mais chance ele tem de se realizar. Então eu vou viver recitando Ladainha. É, apoio. Então o senhor tá tão cheio de desejo assim, é? É. Eu tô. É. Um pouco. É. Quer dizer, um só, um desejo. Ah, mas se for um só, é mais fácil de conseguir. Porque é só pensar que já aconteceu e agradecer a Deus pela graça. Agora, se o senhor quiser me confiar esse segredo, eu posso ajudar mentalizando também. Olhe, pense dourado, que tudo se ilumina. Dourado nessa festa é o que não falta, né, Montanha? É. Pois então, estamos no ambiente propício. Desembuste, professor. Abra seu coração, ponha seu sonho pra fora, que ele se realiza. Confia em mim. Montanhas. Isso é segredo, hein? Uhum. Tem que ficar entre mim e você. Ah, eu adoro essa coisa de entre mim e você. Ah, não. Eu digo não, eu sou boa de guardar segredo. Tá. É que... Que... É que eu estou apaixonado por uma mulher. É isso. E ela não faz ideia do que está acontecendo. E eu não sei o que fazer. E se eu falar com ela e ela disser não? E se eu não falar e acabar esquecendo? Apaixonado? E alguém do colégio? É. Não! A Montanha, não sei pra que eu vou te falar. Eu me arrependi. Me dá licença, tá? Ai, meu Nossa Senhora da Montanha. Ele está apaixonado e me contou. Eu só pode ser uma pista. Ai, ele está se abrindo para o amor, para mim. Ai, obrigado, meu Deus, pelo amor do meu diretorzinho. Pedro, eu não sei o que está rolando. Mas fala com a Angelina. Você não sabe o que está rolando, Gustavo. Não! Angelina, por que você está assim? Gente, o que está acontecendo? Você é Mose Miguel mesmo, né? Angelina, se quiser que eu dou uma lição nele, eu dou agora. Eu sou traíra. Que lição, cara? Angelina, a gente marcou de se encontrar no galpão. Eu estava te procurando. Aí vem o Pedro cheio de marra. Eu não sei o que está... Você não sabe? Gustavo, você é muito cara de pau. Eu não sei como eu acreditei na sua conversinha. Gente, olha só. Lugar de lavar roupa suja aí em casa. Vamos acalmar. Não! Eu quero saber o que está acontecendo agora. Você não quer saber de nada? Deixa, Pedro. Deixa. Deixa porque não vale a pena. Vamos embora do dia agora. Gustavo, Gustavo, está todo mundo de cabeça quente. Depois você resolve isso, tá?